E aí, meninas, tudo bom? Hoje vim fazer uma maquiagem que o meu tema é a Make Glam, como vocês podem ler aqui em cima. Bom, também pra mim foi um desafio, porque eu não tenho costume de fazer maquiagem assim, cheguei. E brilhante, eu não tenho, acho que nenhuma, eu não tenho costume nenhuma de fazer maquiagem brilhante, assim, com glitter e tal. Mas eu confesso que eu amei essa experiência de fazer essa maquiagem e eu gostei muito do resultado. Eu quis deixar um côncavo bem marcado, não quis esfumar muito, quis também deixar um olho bem cheio de glitter e uma boca bem cheguei também. Bom, eu resolvi fazer assim, deste jeito, marcado e também com bastante glitter, porque eu gosto bastante de maquiagem marcada. E eu acho que ela chama bastante atenção, então eu optei por este jeito. Eu espero que vocês tenham gostado da minha ideia e eu quero só agradecer a quem votou em mim antes e me fez passar de fase, porque sozinha que não foi. Eu quero agradecer e eu quero que, se vocês gostarem da minha maquiagem, votem em mim, tá bom, meninas? Então, se você quer saber como que eu fiz essa maquiagem, continua assistindo o vídeo. Eu vou começar pela preparação da minha pele, tá? Como eu quero, como essa minha, essa maquiagem, né, ela é mais pra festa de formatura, festa de 15 anos ou até balada, pelo menos é festa. Então, a gente, sempre em festa, a gente quer ter uma, quer que a maquiagem dure mais, né? Tanto a maquiagem do olho como a da pele. Então, eu tô passando um primer, tá? Em todo o meu rosto, tá? E que ele vai segurar a oleosidade da pele e também vai fechar alguns poros e vai fazer a minha maquiagem do rosto dura mais. Então, deixa eu colocar o cabelo aqui pra trás, porque senão vai só me atrapalhar. Eu também vou passar, gente, já meu lip balm da... Lip balm não, hidratante labial. Vou passar... Tá? Assim. Eu vou usar, gente, corretivo colorido. Eu vou usar tanto o corretivo verde, que é pra anular essas... Que eu tô com manchinhas de espinha aqui, aqui na minha testa. Eu vou usar o corretivo verde pra anular essas manchas e o corretivo amarelo depois aqui pras minhas olheiras. Mas o corretivo verde, ele fica verde, então... Tá? Ele fica verde, então eu tenho que passar sempre antes a base, porque senão eu vou ficar com a cara verde. O corretivo amarelo não tem importância, porque ele vai... Ele não fica amarelo, né? Fica... Não dá nem pra ver direito o amarelo, né? Ele fica bem... Eu gosto bastante de usar corretivo colorido, tá? Olha como fica verde. É que acho que a luz tá forte aqui pra vocês, mas ele fica bem verde. Tá? Agora eu vou pegar a base aqui no meu rosto... No meu rosto não, por aqui no dorso da mão, tá? Aqui eu vou usar um pincel dual fiber, de duas fibras, e vou passar assim no meu rosto inteiro. Então, já passei a base, agora eu vou pra fazer do corretivo e do iluminador. Vou pegar o corretivo amarelo, tá? E vou dando batidinhas aqui. Eu também vou usar o iluminador, gente, porque como é a noite e é festa, eu quero uma pele bem iluminada, bem bonita, que a make já é uma make bem glamourosa, bem... Cheguei, então... Vamos também abusar um pouco na pele. Um pouco não, né? Bastante, tem que deixar bem bonita. Eu também gosto de iluminar aqui. É meu narizinho, como vocês podem ver, ele é bem pequenininho. Então, por isso que eu faço, eu gosto de destacar o nariz, já que ele é bem pequenininho. Eu vou passar um pouco no meu aqui e aqui também. Que são as onde bate a luz. Eu tô bem branca no vídeo, mas é por causa da minha luminária aqui, que tá bem em cima, mas se eu apagar vai ser pior. Então, como eu tava falando, quem tem um nariz maior, gente, eu não recomendo passar aqui, porque... Onde você quer destacar as partes que você quer destacar no teu rosto. Então, como meu nariz é bem pequenininho, eu quero destacar ele. Tá bom. Agora, eu vou passar um pó, tá? Em todo o meu rosto. Assim, aqui na testa, aqui do olho. Eu, é... Tem gente que gosta de passar o pó só nas áreas que dão... Como se diz? Nas áreas que... A região T, assim, é onde... Ai, gente, esqueci a palavra. Onde se concentra a lesidade da pele. Mas eu gosto de passar no rosto inteiro, mas aí vai dar preferência de cada um. Agora, gente, eu vou corretivar as minhas sobrancelhas. As minhas sobrancelhas, elas têm bastante falha. Então, eu gosto bastante de... É... Dar uma corretivadinha, né? É corretivadinha, nada, né? É, arrumar elas, tá? Assim. Eu vou arrumar a sobrancelha e já volto. Boa, meninas. Já fiz minha sobrancelha. Agora, eu vou fazer o contorno no meu rosto. Eu vou pegar um bronzer, tá? E eu vou pegar um pincel que ele é chanfradinho. Chanfradinho, não. Ele é em corte em diagonal. Vou pegar o bronzer, ó. Como ele pega bastante. Aí eu dou uma batidinha assim, ó. Tá? E vou passar aqui. A intenção de você contornar teu rosto é pra você esconder onde você acha que é muito grande o seu rosto. Ou você quer afinar teu rosto. Então, como você quer esconder, você não pode exagerar no bronzer. E também o bronzer tem que ser opaco. Porque se ficar muito brilhante, vai ficar bem evidente e vai ficar feio. Vou passar um pouquinho só aqui. Eu não gosto muito de passar aqui. Porque eu acho que meu rosto já é um pouquinho... já é fino. Mas eu sempre acho que fica bonito. Sempre acho que fica bonito. Acho que só é. Bom, meninas. Agora eu vou pegar... Como eu sei que eu sou uma pessoa que sempre faz sujeira quando for fazer a maquiagem... Opa! Eu peguei uma esvondinha e vou passar pó aqui embaixo. Porque quando eu for fazer a maquiagem... Que eu já vou falar com vocês se eu for fazer a maquiagem... É... A sombra que vai... Que eu... A sombra que cair vai cair aí nesse ponte. Eu não quero que fique. E depois é só pegar uma vassourinha e tirar tudo. Então, vamos pra maquiagem? Bom, meninas. Agora a gente vai pra parte do olho, tá? Não é essa a maquiagem final, tá? Eu só fiz pra adiantar alguma coisa. Então, eu vou começar passando um... Um potencializador de sombras, tá? Aqui, no caso, o meu é um... Se você não tiver... Eu sei... Desculpa. Aqui, no caso, o meu é branco. Mas tem várias outras cores. Tem, inclusive, cor da pele, tá? E caso você também não tenha nenhum potencializador de sombras... Eu vou passar um pouquinho aqui em cima também. Mas aqui eu não vou passar porque eu vou querer fazer o côncavo. E esse potencializador, ele é meio difícil pra esfumar. Vou passar aqui, ó... No meu olho aqui embaixo pra potencializar a sombra daqui de baixo. Além de ele potencializar a sombra, ele vai fazer a sombra dura ainda mais. E quem não tem nenhuma... Nem potencializador de sombras, nem um primer pra olhos... Pode usar corretivo, que isso funciona muito bem. Eu vou pegar uma sombrinha prata, tá? E vou aplicar com um pincel de esponjinha. Que ajuda você a não fazer sujura. Então, a gente vai passar essa sombra prata no olho inteiro. Tchurururururu... Tchururururu... 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 Assim, ó... Mas ainda não guarda a sua sombra prata, porque você vai precisar dela mais vezes nessa maquiagem. Vou pegar agora um pincelzinho chanfradinho... Pra passar essa mesma sombra prata aqui embaixo do olho. Só que eu não vou passar no olho inteiro, só até a metade. Tá, meninas? Assim, tá? Vou pegar agora um pincel gordinho, assim, ó. E vou pegar uma sombra branca pra iluminar. No caso, eu vou pegar essa sombra branca aqui. Mas você pode pegar qualquer sombra que você tiver. Pra iluminar aqui, porque eu gosto. Eu acho que fica bem bonito. Levanta o olhar, não sei, eu gosto bastante. E a gente vai marcar o côncavo, só que vai ser de uma maneira diferente. A gente vai marcar de olho aberto, porque eu quero que fique... Quando você abre o olho, eu quero que fique assim. Então, eu vou pegar um marrom, tá? Vou pegar um pincel, assim, de côncavo. E com o olho aberto... Peraí que esse momento é um pouquinho difícil. E com o olho aberto, eu vou ver aqui, ó. Assim, ó. E vou contornar. Aí eu vou fazer um biquinho aqui. E vou subindo a sombra. E vendo se precisa mais, se precisa menos, ó. Tá? Eu vou ficar marcando aqui e esfumando. Aí agora essa parte é só de esfumar. Pra deixar um pouquinho menos marcado. Então, eu já volto a falar com vocês. Então, meninas, esfumei. Agora a gente vai partir pro lápis, tá? Eu vou passar... Deixa eu chegar pertinho. Aqui na minha linha d'água. Assim. Eu gosto de subir um pouco aqui, que eu acho que fica bonito também. E pra gente... Porque como eu vou usar glitter, eu vou querer dar um acampamento na minha maquiagem depois. Então, eu vou passar um pouquinho do lápis preto... Neste cantinho aqui também. Não precisa ser muito forte. É só um cantinho mesmo. Como deste jeito aqui. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pincel... Assim, mais ou menos, ó. E também é de esfumar. Ah, antes de pegar esse pincel, eu vou voltar com o meu pincel chanfradinho. Eu vou pegar um... Um preto. Depois eu vou pegar esse preto aqui, que é um preto fosco. E vou aplicar nessa outra metade aqui, que a gente não passou o cinza. Assim. Deixa eu passar mais um pouco deste lado. Sabe aquele pincel que eu falei pra vocês pegarem? Então, peguem e deixem do ladinho de vocês, que agora a gente não vai usar. Agora a gente vai pra parte do... Pra... Pra parte do glitter. Então, eu vou pegar um fixador de glitter. E vou lambuzar, gente, a minha pálpebra. Com esse glitter. Caso você... É, com esse... Lambuzador, eu falava. Com esse fixador de glitter. Caso você não tenha nenhum fixador de glitter. Pode usar corretivo. Base e tal. Mas o fixador de glitter, ele... Como é próprio pra isso. Ele fixa mais. Mas, enfim. E pra não fazer muita sujeira, vocês viram que eu fiz um pouquinho aqui. Acho que vocês... Dá pra ver uns pontinhos brilhando. Eu vou pegar uma esponjinha. Eu dei uma molhadinha nela. Pra... Na hora de pegar o glitter. E eu vou usar esse glitter aqui, que é um glitter maravilhoso. Tá? Então, eu vou... Fazer assim, ó. Peguei um pouquinho aqui na esponjinha. E vou aplicando devagar. Aqui na minha pálpebra. Até encher a minha pálpebra inteira. Vamos lá, gente. Meu Deus. Que cagadinha que eu fiz agora. Então, eu vou... Assim, ó. Construindo camadas e camadas de glitter. Eu vou continuar construindo as camadas aqui e já falo com vocês. Agora a gente vai tirar esses... É... Brilhozinhos que caíram aqui na pele. As ré... Pô, acho que não vai dar pra sair tudo, mas algumas coisinhas. Mas a maioria a gente tem que tirar. E a gente vai fazer agora um delineado pra deixar bem lústico, sem poder. Tá? Vou pegar uma pincelzinha de delinear. Eu vou passar tanto o rímel aqui nos cílios inferiores, como nos cílios inferiores e superiores. Então, eu vou passar o rímel aqui, gente. Aí eu volto a falar com vocês, porque é chato, né? Se vocês caem vendo eu passar o rímel. Tudo bem. Eu passei um batom rosa. Eu quis ousar mesmo, porque a maquiagem bem cheguei, assim. Bem tô aqui. Então, eu resolvi ousar. E o blush, gente. Eu vou passar um blushinho. Blushinho. Eu tenho mania de fazer, de fato, colocar tudo no diminutivo. Vou passar um blush rosa também. Tá? Esse aqui é em pérolas, mas ele é muito bonito. Peraí que a pessoa não consegue. Assim. Aqui na bochechas. Na bochechas, não na bochecha. Assim, gente. Bem rosinha. E é essa a minha maquiagem glam. É make glam que fala, né, gente? Então, é isso. É essa a minha maquiagem, meninas. Eu gostei que ficou bem legal. Eu gostei dela. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, votem em mim, por favor. Tô muito feliz de estar até aqui. De estar até aqui. Então, se você gostou da minha maquiagem, votem em mim, por favor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da maquiagem. E um beijo. E se vocês votarem em mim, e eu passar pra próxima fase, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau, tchau.